A gente bota a pação, vai na hora Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai matar ou vai morrer O que nasceu, nasceu Virou, nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu cheguei aqui bem pesado, por isso que Draco eu vou te matar Com toda essa plateia ouvindo a sua cabeça eu vou arrancar Por isso que rima na hora que eu já tenho argumento Só arrancar sua cabeça e jogar pra plateia vai ser merda voando ao vento Cê entende aquilo que eu faço? Você quer rimar com a correria? Você quer um pouco de putaria? Ou você quer ideologia? Eu vou jogar o jogo que você quiser Por isso que hoje eu te amasso Você pode responder como quer Foi pra mim, cê não passa de um cabaço Não, ela falou que vai jogar o jogo Só que eu sou voraz Jogou o jogo comigo, morreu Porque meus jogos são jogos mortais É por isso que eu tô na base Vou agora, vai ficar no quase O meu jogo sempre foi do mal É no greco passando pra próxima fase Sabe que eu rimo, meu mano Tudo que eu fiz, eu fiz pela alteza Eu sei que minha mãe é rainha E minha filha vai ser princesa Eu não sou da ditadura Eu faço pela cultura Eu sou Mário, não Entro no cano E nunca andei com o cano na cintura Mota, mas que rima chata Ele acha que é bom Sério, a dev eu te mata Pra mim você não tem dom Você falou sobre a realeza Por isso que agora eu tenho a princesa Você tem que respeitar a rainha Que chegou a efeito surpresa É o efeito surpresa Papo resto, tá esse pó? Não sei se é gama de trones Quem me ouve você vai levar Você sabe que eu vou te matar Que eu uso meus neurônios Ela fala que ela é a rainha É claro, ela tá cagando no trono Cagando no trono, meu mano Pra mim cê não é bom, você fala demais Daí você chega pesado no palco Provando pra todos que ela é sagaz Por isso que agora parceiro Você não entendeu que agora a dev eu te cala Eu posso cagar em cima do trono Mas eu nunca vou cagar na minha fala Mas é isso que você tá fazendo em cima do palco Você é fã contraditório É por isso que eu tomo de assalto Eu bato, eu bato, eu bato Agora ela perde pro Draco Ela quer falar de merda Eu tô adubando esse MC Frog Que dicas são horrível Pelo amor de Deus, vai treinar Você tá todo travado aqui Rimando por isso que eu vou te matar É que eu mato, eu mato, eu mato É frustrado, frustrado, frustrado Não tem punch, não tem punch, não tem punch Você só tem o meu forçado Agora ela travou Papo reto, mano, eu faço meu fim Ela falou pra eu treinar o treinei E evoluir Vai perder para o Rock Lee É por isso que ela vai perder Porque ela só mandou rima feia Eu nem virei Rock Balboa Se não é Rock, é agora, bombeia Devido ao horário, segundo round Drop LZ, a votação vai ser só no final a partir de agora Geral, com a mão pro alto aí, família Naquela energia, vem, 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 vem Vem, 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 vem Senegal, eu gosto dessa Vamos lá, puxa que eu passo a segunda Camisa de time com vulgo nas costas Night estampado que brilha no flash Vocês Mata esse cara no flash Aham Mata esse cara no flash Mata esse cara no flash Mata esse cara no flash Mata essa mona no flash Mata essa mona no flash Mata ela, caralho Mata ela, caralho Sassan, caralho Titi, titi 3, 2, 1 Eu treinei Virei o Rock Lee Todo mundo sabe O filme eu assisti Eu treinei pra caralho Então respeita o pai Avisa com o cara que ela vai perder pro Mato Kai Yeah Assim que eu faço matando Eu faço, eu tô contraditando Não consegui fazer a rima No beat eu tô encaixando Mas se o assunto é Naruto É o Draco que tá matando Cê pode chamar de Madara Cê quer morrer com o Suzano ou sem Suzano Ele é o Rock Lee Ele é o Guy E ele também é o Madara É essa a sua rima Por isso cê repara Ele falou que é o Rock Lee Por isso cê para Você é foda Mas cê não ganha do Gaara Cê entende? Por isso que é deve Eu incendeia Aqui é o tanque Aqui não é batalha da aldeia Ele falou do Rock Lee É o verso que incendeia Vem dar seu chutezinho Hoje é caixão de areia E vai tomando hein Rimazinho Dois Caixão de areia Olha que verso prepotente Prefere ser o Naruto Sou mais inteligente Sou o Hokage Eu tô em nota patente Cê vai tomar no cu De nove formas diferentes Essa rima é mó clichê É rima decorada Eu esperava mais Da sua improvisada Você é o Naruto Por isso eu faço free Então me chame de Itachi O Hokage Ele tá aqui Itachi nunca Quem sabe sabe Na contagem família Vamos na anime Vamos na anime Dois Vamos na anime Um Itachi nunca foi o Hokage Vocês sabem que é mentira Ele nunca foi o Hokage Essa fita me dá ira Ela falou que é o Hokage Eu provo que é mentira Itachi eu sou o Tobirama Exterminador de UTIA Ele do nada falou que é o Tobirama Itachi foi Hokage A devil não reclama Matei minha família Fazendo R.A.P. Em prol da Konoha Isso não é Hokage Eu não sei o que é Isso não é seu Hokage É o seu cuzão Eu faço hip hop É sem contradição Ela falou de Itachi Olha aqui o clima De volta não Tá te faltando é rima Nossa Essa rima foi um lixo Tá me dando vontade De rir por isso Tom bicho Você falou verdade Agora se sustenta Eu sou Hokage Com a materat Isso por isso Que meu sangue Você não aguenta Palmas para os animes Porra Presentes pelo mundo Certo Dá até baio No bagulho Porra Quem tá ligado Tá ligado Então é o seguinte No primeiro round Barulho Quem gostou mais Na rima do MC Draco Mão pra cima E muito barulho Para Devilzinho Ó Lembrando Que a decisão Esse voto É a decisão da batalha Foi direto Do primeiro pro segundo Certo Novamente Mão pra cima E muito barulho Para Devilzinho Mão pra cima E muito barulho Para Draco Ok Dessa forma Devilzinho